Música José Ascampos do Santos Júnior foi detido pela polícia na noite de terça-feira com um computador roubado. Com ele estava também um menor de 16 anos que pode ter também envolvimento no crime. De acordo com a polícia, o aparelho é fruto do roubo a uma loja, ocorrido na noite da última segunda-feira no setor rodoviário em Araguaína. O que eu faço não me arrependo, não. Eu vou fazer de novo. Mas apesar da prova do crime, o delegado de plantão falou que nenhum dos envolvidos ficará preso. Então nem sempre a polícia consegue pegar em flagrante. A polícia não pode prender, não pode deter, não pode dar um cascudo, não pode fazer nada. E é o futuro do Brasil. Esse é o futuro do Brasil. E o governo não faz nada. Quer dizer, é um vagabundo. É um filho da gruta. A impunidade está demais. São fortes, saudáveis, podem trabalhar, podem estudar. O vagabundo teve a opção. Escola, trabalho, crime. Optou pelo crime. São os mais perigosos. São topetudos, são prepotentes, são agressivos, são desrespeitosos. Vagabundo. O trabalho da polícia será inútil. Ela prende, mas a justiça manda soltar. E os bandidinhos logo voltam a barbarizar. Nos Estados Unidos, entre 300 milhões de pessoas, há 20 mil homicídios por ano. No Brasil, somos 180 milhões e nos matamos à razão de 50 mil por ano. É o país que mais paga impostos no mundo. E ninguém faz merda nenhuma. Dá vontade de ir embora daqui desse país. Entra governo, sai governo, e parece que um é pior que o outro. Ninguém faz absolutamente nada. E a gente fala isso porque não aconteceu com a gente próxima da gente. Você imagina quando acontecer com um familiar teu. Como é que você não vai ficar? O Brasil tem o maior número de homicídios por armas de fogo do mundo. A taxa de assassinatos cometidos com arma de fogo no Brasil praticamente quadruplicou. É que se países muito mais populosos, como a China, como a Índia, como o Paquistão, como os Estados Unidos, tem muito menos mortes por arma de fogo que o Brasil. E ninguém faz bosta nenhuma. O que tem de bandido que levam à vontade desse país? Que eles roubam e não vão pra cadeia. Bandido só tem de uma coisa, cacete e bala, o dele também não tem mais nada. É o amor, você dá amor e ele te mata. Você pode dar amor que ele te mata. Eles estão fazendo isso. O criminoso, quanto mais valente for, quanto mais corajoso for, ele ganha uma patente diferenciada. Os caras fazem o que querem. Hoje, nesse momento, pra todos os políticos, a única coisa importante é a eleição do ano que vem. O resto que se dane. Você é a favor da pena de morte? Sou. Tem uns casos que a gente é a favor. Só a pena de morte resolveria mesmo. Atualmente, 18 países são adeptos da pena de morte. O que mata se torna herói. A ponto que os próprios jogos de videogame que nós temos, o vencedor é quem mata mais e não quem salva mais. Essa cultura da violência, que faz com que jovens se achem super-heróis diante do poder de uma arma, gera indiscutivelmente a violência. Está na hora de você, brasileiro, você, que eu estou falando, tomar a ver com ela na cara. E nós, começamos, nós todos se juntamos e começamos a tratar bandido como bandido. As leis têm que mudar. As senhoras políticas, vocês estão aí porque nós votamos. Então vocês trabalhem e mudem essa lei. E, dona Dilma, não pode crescer o do muro. Sem medo da justiça, o número de crimes cometidos por menores só aumentou. Alguns pais estão entendendo que a responsabilidade para cuidar do filho dele é da escola, transfere isso para a escola, né? Vai no conselho tutelar e diz assim, eu não dou conta de cuidar do meu filho, né? Hoje está muito em voga isso, eu não dou conta de cuidar. Não, tem que dar conta. É obrigada a dar conta pela lei. Tem que dar conta. É obrigada a dar conta pela lei. E aí, o que você vai fazer a respeito? Nada. Você não vai fazer porra nenhuma. Sabe por quê? Porque você é brasileiro. Isso significa que você é covarde e preguiçoso demais para tomar uma atitude. Bom, eu vou pedir mais uma vez, como eu já pedi a semana retrasada, aproveitar a oportunidade que a Globo está me dando, de mais uma vez pedir aos brasileiros, vamos esquecer toda essa confusão que está acontecendo no Brasil, todas essas manifestações e vamos pensar que a seleção brasileira é o nosso país, é o nosso sangue. Não vamos vaiar a seleção, vamos apoiar até o final. Essa é a minha mensagem. E aí, o que você vai fazer?